Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal JoséVlog2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos O que acontece? Vamos falar meus amigos sobre o Bolsa Família, isso mesmo, vamos lá O governo diz que 1,5 milhões de cadastros da Bolsa Família serão cancelados Entenda o motivo e como se prevenir É meus amigos, isso mesmo, vamos lá meus amigos Vamos que vamos aqui O governo federal confirmou que cerca de 1,5 milhões de beneficiários terão o seu cadastro único, card único, cancelado O motivo é o pente fino que vem sendo feito nos cadastros devido à suspeita de irregularidades O ministro do Desenvolvimento Social, o Hélito Dias, PT, acredita que cerca de 5,5 milhões de pessoas Seguem recebendo o Bolsa Família de forma irregular Viu meus amigos? Vamos que vamos lá A suspeita de fraude surgiu ainda no ano passado Quando a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT Encontrou dados de irregularidade no cadastro de famílias unipessoais Isso porque em menos de um ano, entre setembro de 2021 e agosto de 2022 O crescimento de cadastros unipessoais ultrapassou a média padrão É meus amigos, viu? Vamos que vamos amigos Desde então o governo vem estudando os dados das famílias beneficiárias Verificando ainda se além de cadastros unipessoais e irregulares Têm também beneficiários que estão recebendo benefícios Sem precisar desse modo Para se prevenir, a família precisa se certificar dele Vamos lá, meus amigos O cadastro foi feito de forma irregular De acordo com a quantidade correta das pessoas Que moram na mesma casa e vivem na mesma renda A família tem uma renda per capita por pessoas Menor ou igual a 218 por mês A família está com os dados no centro de referência de assistência social CRAS Atualizados O responsável familiar precisa comparecer ao CRAS Se for solicitada a sua presença Viu, meus amigos? Tem que cumprir esses procedimentos aí Para o governo não passar o pendefino Outros motivos que podem levar a perda do Bolsa Família Vamos lá Além disso, o Bolsa Família tem regras particulares Voltadas para o interesse de crianças e adolescentes Essas regras já faziam parte do programa original Mas foram esquecidas Durante a vigência do Auxílio Brasil Do Auxílio Brasil Com o retorno do Bolsa Família As regras voltarão a valer E o não cumprimento delas Poderão gerar o bloqueio Ou o cancelamento do benefício Veja a seguir quais regras são essas Vamos lá, meus amigos As regras são essas aqui O responsável deve manter as crianças de 4 a 5 anos Com frequência escolar mínima de 60% O responsável deve manter as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos Com frequência escolar mínima de 75% Acompanhamento nutricional, peso e altura das crianças de até 6 anos O responsável deve manter a carteira de vacinação da família inteira atualizada Gestante deve fazer o acompanhamento pré-natal Novo Bolsa Família Vamos falar agora sobre o novo Bolsa Família, meus amigos? Que é muito importante aí para cada um de vocês que irão receber Vamos lá O Bolsa Família é um programa de transferência de renda Destinado às famílias em situações de vulnerabilidade socioeconômica O programa faz um repasse de 600 para todos os seus beneficiários Independentemente do número de pessoas que moram na mesma casa E começou o benefício primeiro infância de 150 É mano, 150 começou aí, vamos lá O adicional é acumulativo e deve ser repassado para cada uma das crianças Do núcleo familiar que tenham de 0 a 6 anos completos de idade Nesse sentido, uma família com 4 crianças dentro da faixa etária Estimulada pode ganhar 600 A pena de adicional Esse valor é equivalente à soma das 4 parcelas de 150 Somando a parcela irregular do Bolsa Família Pode garantir 1.200 aos seus beneficiários Embora a medida provisória Embora a medida provisória MP Ainda esteja transmitindo no Congresso Nacional O Bolsa Família O Bolsa Família começou a valer assim que Lula assinou a medida O repasse, então, começou no mês de março Vale lembrar que o calendário é escadronado de acordo com o último dígito do Lins Número de identificação social E o dinheiro é depositado na conta digital do Caixa Tem Confira o calendário completo deste mês a seguir, mozame Vamos conferir o calendário aqui com o José Brogo 2013 O que acontece, mozame, meus amigos? Vamos lá Níndia e final 1, dia 20 de março Antecipação para o dia 18 Níndia e final 2, dia 21 de março Níndia e final 3, dia 22 de março Níndia e final 4, dia 23 de março Níndia e final 5, dia 24 de março Níndia e final 6, dia... Vamos lá Atenção aqui, meus amigos Níndia e final 6, dia 27 de março Antecipação para o dia 25 Níndia e final 9, dia 25 para vocês que recebem o final 6 do Sun Níndia e final 7, dia 27 de março Antecipação para o dia 25, muito importante vocês ficar sabendo disso Níndia e final 7, dia 28 de março Níndia e final 8, dia 29 de março Níndia e final 9, dia 30 de março Níndia e final 0, dia 31 de março Meus amigos, minhas amigas, teve 2 antecipação aqui Entendeu? Antecipado Teve 2, entendeu? 2 datas aqui Que foi antecipado Foi dia 20 de março E dia 27 de março Meus amigos, meus amigos Se você gostou desse conteúdo Esse conteúdo aqui eu vou pedir Tenho certeza que vocês conseguem facinho Vou pedir para você se inscrever no canal Apertar no sininho da notificação Porque o José Vlog 2013 Posta vídeo todos os dias A partir da De segunda a sábado Vídeo de notícia igual esse De vez em quando eu posto um vídeo aleatório Para vocês aí De vlog E amanhã, meus amigos É conteúdo de vlog Convido todos vocês aqui É inscrito do vídeo de notícia Para fazer uma visita lá No conteúdo de vlog Vou esperar cada um de vocês lá Bate até o próximo vídeo E amanhã, meus amigos